Em momentos turbulentos da bolsa, as oportunidades são diversas, porém os riscos também aumentam, e é por isso que todo o cuidado deve ser redobrado e medidas de proteção devem ser tomadas. Você já deve ter ouvido que no mundo do trading não há lugar para amadores. Independente se você é iniciante ou experiente no mercado, você deve sim se comportar como um profissional. É impossível prever o futuro, mas você precisa estar preparado para qualquer situação. Pandemias, guerras comerciais, disputas por petróleo, qualquer grande evento pode impactar a bolsa. Neste vídeo você vai aprender como se comportar como um profissional para passar por esses momentos de turbulência da bolsa com mais tranquilidade e poder aproveitar as raras oportunidades que aparecem nestes momentos. Antes de tudo, deixe seu like, se inscreve aqui no nosso canal e ative as notificações para continuar recebendo os nossos materiais e seguir se aperfeiçoando no mercado. Vamos lá? Então, como saber se estamos de fato em um momento de estresse na bolsa de valores? Normalmente, antes do pânico tomar conta dos mercados, um grande evento vai acontecer e causar o primeiro impacto, gerando dúvidas e euforias. Quando uma breaking news é publicada, ninguém consegue prever qual a real influência dela nas bolsas, mas, na maioria das vezes, os mercados globais só sentem o impacto depois de algum tempo. Durante estes momentos, o trader profissional precisa ficar antenado sobre o avanço e a repercussão desta breaking news nas bolsas. É importante ser cauteloso nestes momentos e não tomar nenhuma decisão com base no emocional, sempre buscando proteger o seu patrimônio, independente se você realiza operações day trade, swing trade ou investimentos para longo prazo. Caso o impacto desta breaking news seja devastoso o suficiente para botar as economias na beira de uma crise, você vai notar um aumento considerável tanto no volume de negociações quanto na volatilidade dos ativos. Além disso, diversos veículos de notícias vão começar a abordar o tema incessavelmente. E se o impacto desta breaking news for realmente severo, a nossa bolsa brasileira pode utilizar as ferramentas que possui para acalmar os investidores e minimizar os impactos da volatilidade. Um destes recursos é o Circuit Breaker, que basicamente é um mecanismo que protege os investidores contra volatilidades extremas, justamente em momentos de euforia do mercado. Então, a receita para o estresse da bolsa é um grande evento externo de impacto na bolsa, incertezas no mercado, pânico e altas volatilidades. Agora vamos para a tela do Profit rapidamente, onde eu vou te mostrar como você pode ficar antenado nas principais notícias do mercado e se manter informado. Vamos lá? Bom, para que você possa ficar antenado nas notícias, você pode utilizar o plugin TCmover Pro. Você encontra esse recurso indo em ferramentas, notícias, notícias. É uma categoria especial do TCmover. Você encontra aqui em TCmover Pro. Você pode acompanhar todas as notícias que possam impactar o mercado, ainda divididas por níveis de impacto, como alto impacto, médio impacto e baixo impacto, para que você não seja pego desprevenido em qualquer situação. Por exemplo, você consegue acompanhar qualquer notícia relevante, como tweets de presidentes, notícias que possam impactar determinado setor e até mesmo declarações internacionais. Esse serviço funciona 24 por 7, ou seja, independente do horário, você continuará recebendo atualizações a todo momento. Você pode filtrar por relevância, por veículo de notícias ou então por categoria. Dentro do TCmover Pro você ainda terá uma categoria especial que é o TCmover Expresso, onde você recebe três resumos de mercado por dia com todos os detalhes, incluindo cotações de índices internacionais, dólar e um panorama geral do mercado, com detalhes que possam ser relevantes para o seu operacional e para a sua ciência de mercado. Então, você tendo os resumos de mercado com o TCmover Expresso e mais o acompanhamento 24 por 7 com o TCmover Pro, das principais breaking news do mercado, você estará sempre um passo a frente e conseguirá gerir suas posições com mais tranquilidade. Para mais detalhes sobre a adesão do TCmover Pro você pode vir no menu ajuda e ir na opção Profit Store e procurar por TCmover Pro. Vou deixar também na descrição um vídeo com mais detalhes sobre o plugin. Em momentos de estresse do mercado financeiro você vai notar que os níveis de volatilidade estarão extremamente altos. Isso quer dizer que as pernadas de movimento tanto de alta quanto de baixa terão uma amplitude muito maior. Essa explosão de volatilidade inevitavelmente vai impactar nos seus resultados. Então, um detalhe é, às vezes só olhamos para o lado bom, como as pernadas de movimento que poderíamos ter pego. Mas lembre-se, o seu stop poderia ser acionado muito mais rápido também. Quando a volatilidade está em níveis extremos, o risco de qualquer operação aumenta consideravelmente, independente se for uma operação day trade, swing trade ou um investimento de longuíssimo prazo. Por isso, um dos mecanismos que protegem os investidores e os traders contra altas volatilidades é o Circuit Breaker, que basicamente é um sistema acionado pela bolsa para pausar as negociações, sempre em situações onde o preço dos ativos tem uma variação extrema. Na bolsa brasileira esse sistema é dividido em três fases e atrelado ao percentual de variação do Ibovespa, que é o principal indicador da nossa bolsa. Bom, a primeira fase aciona assim que o Ibovespa tiver uma queda maior do que 10%, então as negociações pausam por 30 minutos, depois as negociações retomam. E se o Ibovespa continuar caindo e atingir uma variação de 15%, novamente as negociações são pausadas, mas desta vez uma pausa de uma hora é feita. Já a terceira fase é acionada assim que o Ibovespa atingir uma variação de 20%, mas desta vez as negociações se encerram e só retomam no pregão seguinte. Basicamente o circuit breaker só será acionado quando a volatilidade estiver extremamente alta, por isso você deve ficar atento a sinais importantes que podem te salvar de um prejuízo ou render boas oportunidades. Vamos para a tela onde eu vou te mostrar em detalhes como observar esses sinais. A volatilidade em níveis extremos pode ser extremamente perigosa. Vamos ver agora em nossa tela alguns sinais que podemos identificar essas situações. Primeiro, no lado esquerdo temos um gráfico do dia 28 de junho de 2019 e no lado direito temos um gráfico do dia 25 de março de 2020. Percebam que no lado esquerdo o mini índice estava trabalhando em níveis acima de 100 mil pontos e no lado direito acima de 70 mil pontos. No lado esquerdo, apesar de estarmos trabalhando acima de 100 mil pontos, tivemos neste dia uma variação durante o dia inteiro de mil pontos, ou seja, 1%. Já no lado direito, quando a volatilidade está em níveis extremos, tivemos em poucos minutos uma variação de mil pontos e ao longo do dia uma variação de mais de 8 mil pontos. Bom, neste replay no mini índice do dia 18 de março de 2020, um dos dias onde o circuit breaker foi acionado por conta da alta volatilidade, podemos notar alguns sinais importantes que dão indícios de um mercado extremamente arriscado. Primeiro é a liquidez no book de ofertas. Estamos com um book de preços onde podemos ver as ofertas acumuladas por nível de preço. Notem no canto esquerdo da minha tela que temos pouquíssimas ofertas por nível de preço. Ou seja, não há liquidez no book. No momento que uma grande instituição realizar uma grande agressão, o preço irá se deslocar diversos níveis de preço. E nestes momentos, suas ordens stops correm um risco maior de não serem executadas por falta de ofertas no book. Então tome muito cuidado. Outro detalhe é o spread do mercado. Para quem não sabe, o spread do mercado é a diferença entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda. Nestes momentos percebemos que apesar do mini índice ser um dos ativos mais líquidos da bolsa de valores, temos um aumento no spread, o que não é normal em mercados mais calmos. O terceiro ponto que você irá notar é que em dias de extrema volatilidade o ativo poderá entrar em leilão diversas vezes no dia. Isso é extremamente perigoso, pois se você está com uma posição negativa, não vai conseguir zerar até que as negociações retomam. E lembrando que se você estiver posicionado durante a pausa de um circuit breaker, você também não conseguirá zerar a sua posição, da mesma forma que o momento do leilão. Então tome cuidado e reduz o tamanho das suas posições nestes momentos. Agora o quarto ponto são os gaps. Neste caso já tivemos um gap de abertura de mais de 6 mil pontos. Ou seja, mesmo que não há negociação, após um leilão o gap pode ser muito grande, agravando assim seus prejuízos. Bom, neste mesmo dia o circuit breaker foi acionado e os limites de variação também foram atingidos. Por exemplo, temos duas regiões, primeiro entre os 67.200 pontos e também entre os 63.500 pontos. Neste primeiro caso foi o primeiro limite de variação do mini índice, ou seja, quando o limite de preço é atingido significa que a cotação atual não pode descer deste nível de preço. Porém, se não há negociações durante um determinado momento, as negociações são pausadas e depois de algum tempo acontece um leilão de abertura e então as negociações são retomadas. Neste momento tivemos mais um gap de baixa, de aproximadamente 1.400 pontos. Ou seja, se você está comprado nesta região e posicionou uma ordem de stop dentro deste gap, ela não vai ser executada, pois nenhuma ordem stop será disparada para o book, pois não há negociação neste momento. E infelizmente você terá que arcar com o prejuízo. Por isso tome muito cuidado nestas situações e tente identificar esses limites de variação. Por exemplo, neste exato momento, perto das 3h da tarde, no dia 18 de março, novamente o limite de baixa foi atingido. Se você notar no book de ofertas, verá que não há nenhuma oferta de compra apregoada no momento, pois todas as intenções de compra já foram executadas e não há nenhum player se posicionando na compra neste momento. Ou seja, um momento extremamente perigoso e caso você entre em uma posição comprada, você terá que aguardar outros compradores consumirem todas as ofertas de venda que estão já apregoadas, para então o preço continuar se deslocando para o movimento de alta. Se o mercado é baixista, neste momento o risco para operações de compra são extremamente altas, inclusive para operações de venda. E por conta da alta volatilidade, um grande movimento de alta pode se desencadear também. Mas o que queremos mostrar nessa situação é que o risco das operações em dias de extrema volatilidade e em dias onde o circuit breaker é ativado pela B3, justamente para controlar a volatilidade, são extremamente altos. E caso você opte por iniciar uma operação neste momento, esteja muito ciente dos riscos das suas operações e tome medidas para controlar esse risco. Como reduzir as suas posições e ficar sempre de olho no book de ofertas, onde você conseguirá acompanhar as intenções de compra e de venda dos participantes. Em momentos turbulentos, um detalhe fundamental do seu gerenciamento de risco é o tamanho das suas posições. Para controlar a sua exposição no mercado, é necessário que você revise as suas estratégias e faça a calibragem do seu tamanho de mão. Você já deve saber que o mercado está constantemente em mudança, então você precisa se adaptar. O segredo aqui é revisar todas as suas estratégias e adaptá-las para o momento do mercado. Quando a bolsa está passando por momentos mais agitados, níveis de volatilidade extremamente altos, circuit breakers sendo acionados, as corretoras podem tomar algumas medidas para diminuir a exposição de seus clientes no mercado. Uma delas é aumentar as margens de garantias exigidas para operações alavancadas. Essa medida é adotada tanto para proteger as corretoras contra possíveis inadimplências, quanto para proteger os traders, reduzindo suas exposições alavancadas no mercado em momentos de alta volatilidade. E nestes momentos você precisa entender a seriedade da situação. Se as instituições estão se protegendo e protegendo seus clientes, por que você não faria o mesmo? Vamos para a tela agora que eu vou te mostrar como você pode calibrar as suas estratégias conforme o momento do mercado. Vem comigo! Bom, a primeira dica para você adaptar as suas estratégias para momentos mais turbulentos no mercado, ou seja, de volatilidades extremas, é calibrar o tamanho das suas posições. Por exemplo, se você está acostumado a trabalhar com 12 contratos e os alvos das suas operações giram em torno de 200 pontos, uma ideia é reduzir para 4 contratos, ou seja, 1 terço da mão e aumentar os seus alvos para 600 pontos. Assim você diminui o seu risco frente a volatilidade do mercado, porém você vai precisar buscar uns alvos maiores, mas como a volatilidade está trabalhando em níveis extremos isso não será problema. Você pode optar ainda por reduzir um pouco mais o tamanho da sua mão para realizar entradas parciais. Assim você conseguirá dividir as suas entradas, melhorando um pouco o seu preço médio e reduzindo também o risco das suas operações. Lembre-se que entradas parciais significam dividir o tamanho do seu lote padrão e não dobrar o tamanho da sua posição. Uma outra dica é calibrar os indicadores que compõem a sua estratégia. Por exemplo, a média móvel, ela já é um indicador que nos mostra a média dos preços, então você vai sentir um pouco menos os efeitos da volatilidade neste indicador. Porém o que você pode fazer é acessar as propriedades e alterar o tipo de cálculo da média para exponencial, assim o cálculo dela dará mais valor para os últimos candles fechados. Então caso ocorra uma explosão de volatilidade, o sinal da média móvel será ajustado mais rapidamente. Outro exemplo é com o indicador IFR que também é muito utilizado em diversos setups. Por exemplo, se você costuma procurar operações na venda quando o sinal está acima do nível 70, você verá que terá muitas dificuldades para encontrar bons pontos de venda. Uma sugestão é entrar nas propriedades e ajustar os parâmetros para que a linha de sinal fique menos sutil. Por exemplo, como os níveis de volatilidade estão extremamente altos, o período padrão é 9, vamos colocar em 36. Notem agora que no momento que o IFR deu o sinal para venda, o mercado respeitou um pouco melhor e um movimento de queda de aproximadamente 1000 pontos aconteceu. Porém um detalhe importante a se notar é que o sinal do IFR desta forma será muito mais lento, então avalie se será interessante para você. Aproveite esta ideia e revise todos os indicadores que compõem nas suas estratégias. Verifique as opções de calibragem e faça os seus testes. E lembre-se que o simulador é seu aliado neste momento para você conseguir testar as suas estratégias sem nenhum tipo de risco financeiro. Manter a calma e revisar o gerenciamento de risco é fundamental em momentos mais turbulentos da bolsa. Então comenta aqui embaixo se você já operou em algum momento de estresse da bolsa de valores e como foi a sua experiência. Também não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para continuar recebendo os nossos materiais. Bons trades e até a próxima! Tchau!